Estamos aqui em mais um início de aventura e hoje estamos aqui com o meu doguinho, Pirueta. Você vai levar o Pirueta mesmo? Tem risco dele morrer, tá ligado, né? Morrer pra quem? Ele avança nos bichos pra mim, mano. Tá maluco. O bicho é cabuloso, pô. Não, eu não quero ver você chorando com a morte do Pirueta, tá? Piruetinha. Por que que o Luva de Pedreiro tá aqui? O Luva de Pedreiro tem que fazer parte da nossa história, né? Esse bicho não era raro? Achei que você nunca mais ia achar ele, velho. Não, não. O Luva de Pedreiro tem que fazer parte da nossa história. Obrigado, meu Deus! Vamos lá, deixa eu pegar tudo que eu preciso. Preciso de tocha, você consegue fazer umas toques aí pra nós? Tocha eu tenho, tocha eu tenho. Agora eu faço. Aqui, ó. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui em cima. Já pega aqui. Tá, eu guardo. Já pega aí, hein? Me dá tocha e rango. Frente, na tua frente. Comida a gente vai ter que pegar, que eu tô com três bifes só, mano. Beleza, perfeito. Vou levar um negócio de ouro caso a gente caia no inferno da vida. Tá anoitecendo. Você quer dormir rapidinho antes de ir? Tem que esperar dois minutos aí que vai anoitecer. Não, não, não. Então vambora, então vambora. Não tem essa não. Boco Farma XP. Pra cá. Pra cá, vamos. Quer ir pra onde? Pra qual lugar? Não sei, você que tava aí desde cedo, pô? Ah, eu não andei nada. Eu não saí daqui. A gente só foi na caverna ontem daquele lugar lá. A gente só ficou cavando aqui, mano. Não foi em nada. Mano, vamos pra cá, então. A gente nunca andou pro lado de cá, não. Mano, não andamos em lugar nenhum, na real, né? O foda de não ter barco é isso. Nós vamos ter que ficar passando por poucas e boas. Meu cachorro não sabe nadar? Ah, meu cachorro não sabe nadar. Acho que ele pode botar. Aqui já começa a ficar embaçado, hein? Peritinha. Ah, fica ativo aí, meu irmão. Qualquer momento vai acontecer alguma coisa estranha. Ai, pirueta, pirueta. Tá, vamos ver pra ver. Olha, tem uma pedra. Calma aí. Piruete é embaçado, viu, mano? Pota-se. Bola de... Ah. Oh, me ataca não. Se ele continuar me ataca, eu vou matar ele. Pera, pera, pera. Eu vou matar ele. Vou dar comando pra ele. Pirueta, pirueta. Sentou. Ele é amigo. 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 Se esse cachorro não obedecer, ele vai ter o mesmo fim do... Parou, parou. Ele vai ter o mesmo fim do mil grau, tá? Vai ficar aí de castigo. Pra aprender a parar de bater no carrozinho. Aí depois o homem fica careca e fica achando ruim. Esse cachorro é todo lerdão, mano. Pera aí, mano. Você tem um bezerro que você nem bateia com ele. Achei uma caverna, Gabi. Pega a coordenada aí. Menos 6, 164. 53, menos 106. Que aventura. Vai começar. Esse cachorro é bruto mesmo, hein? Olha, eu tô... O que é isso? Ó, tô menos 614, menos 117. Eu não achei buraco nenhum. Eu tô menos 103. O último é menos 103. Aqui, seu nome aqui em cima aqui, cara. Desce aí, ó. Eu tô aqui embaixo. Olha pra baixo, literalmente. Vou cavar pra baixo. Cavar pra baixo. Meu instinto carnívoro tá começando a pensar em matar o pirueta e comer ele, velho. Porque eu tô na merda aqui, mano. Bom, é, Gabi, que você tá nessa mesmo, né? Não é possível não, mano. Não, não, não! Olha que perigo, mano. Pirueta, sai de perto desse bicho aí. Quem é esse aí? Ó de burro. Cachorro maluco, cara. Vai fazer um drama. Tô tentando comer aqui, mano. Quê? Gada aí, tá, meu parceiro? A gente vai explorar essa caverna aqui na base da... Morrendo de fome. Pirueta virou carne podre. Você matou o seu cachorro? Matei não, morreu pro esquelético. Nada a ver, mano. Nem precisava. Pirueta é muito louco, cara. O seu cachorro morreu? As ideias do cachorro, mano. Não sei o que eu disse. Ai, cara. Eu falei que eu não vou descer ali, cara. Vamos descendo aqui agora. Vambora que o pau vai quebrar aqui, tá, mano? Eu não aguento mais. Mano, o que você tá fazendo aí, mano? Vai me ajudar não, meu amigão? Minha vida tem que continuar, pirueta. A gente não pode ficar se lamentando. Você captura outro da pirueta assim? Na verdade, a gente não pode ficar nem sem essas velas aqui, mano. Então, você vai me perdoando aí, velho. Você tava fazendo um ritual pro cachorro aí, mano? De morte? Eu já lá pedi dele aqui, mas eu vou ficar sem velas. Então, eu vou ter que levar as velas também. Pirueta era dos nossos, ele vai entender. Tô vendo a luz do dia e não acha a luz do dia? É, não faz sentido mesmo, não. Aham. Sobe aí, no jeito ruim mesmo. Aqui já tem terra, GG. Ai, meu negócio. Aí, GG. Ai, mano. Nossa senhora. Só que agora a gente tá há 3 bilhões de anos de casa. Nossa senhora. Pra onde é? Pra onde é o bagulho? Você tem barco aí? Aqui. Fica menos bons. Entrei nessa jornada com um cachorro protetor. Saí dela com um cachorro morto. Espate, né, meu querido? O cachorro não tava no melhor dos mundos, não. Não tava propício, mano. F. Peru. F. Peru. Tá junto com... Olha, mano. Pô, a gente vem rapidão. Aí sai do bagulho, fica todo lentão. Tristeza. Meu cachorro. Olha, eu vou te falar. Esse bagulho que a gente pegou, a gente pegou muito recurso básico, tá ligado? E tipo assim, recurso que a gente precisa mesmo, véi. Passei. Passei. Pode dar. Pode ir. Pode dar. Molinha. Eu até achei estranho. Ah, a gente chegou muito... Foi pouco, mano. Mano, então. A gente chegou muito mais rápido do que foi, mano. Será que a gente deu volta, velho? Então, eu acho que a gente fez isso, mano. Eu até achei estranho. Eu falei, ué, chegamos. Não, vou fazer minhas paradinhas aqui, véi. Mas tem que eu vou fazer um negócio aqui. Vou fazer um portal só de sacanagem aqui. Um portalzinho já? É, só pra gente ver onde vai dar, né? A gente não precisa nem... Pô, mas peraí. Faz um lugar da hora, tá ligado? Ah, você quer construir bonitinho? Eu fiz um capacete! Vai levar uma albizinhada no meio da cara. Mano, por que você fez isso, cara? O capacete é porque em breve eu vou estar todo de diamante, véi. O capacete é o pior item pra se fazer, mano. Você vai fazer com esse diamante aí? Vai guardar, é? Vou fazer mesa pra gente ter... Encantar nossas armas lá. Lembra que você encantou sua arma? Então, mas eu fiz uma picareta nova aqui também. Soca na... Toma! Toma! Alho, hein, velho? Eu vou, eu vou, eu vou. Inaugurei, chão! O buraco é mais embaixo. Toma essa conquista aí, então. É, mas olha o portal onde nasceu, no meio do nada. Pô, portalzinho bom, mano. Aham. Ah, olha lá a fortaleza, olha lá, ó. Cadê? Eu acho que é ali embaixo lá, é um bagulho de tijolo. Ó, na direção, na... Como é que eu vou te explicar, mano? Não sei, o chat falou o que é, uns falaram o que é. Lá é muito forte. Lá é muito forte. Se for uma fortaleza mesmo, a gente não consegue. Mano, nós tínhamos que ir pra um ponto alto pra conseguir saber mais ou menos onde que a gente tá, né? Mano, eu acho que a gente define... Ali, 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 ali na frente, eu acho, não? Ali na frente onde? Não sei, acho que a gente perdeu essa porra. Tá, por aqui dá pra ir pra um lugar mais alto se pá, mano. Aqui, aqui, olha, esse bagulho de tijolo aí, ó. Mano, f***deu. Aqui é o aço, tá? Aqui é o quente? Aqui é o que você pega um bagulho que serve pra zerar o jogo. Não, pera aí, então. Não pode ser aí quem entra. Calma, amor, deixa eu fazer uma parada. Aqui tem uns bichos aqui bizarros, tá, mano? A gente vai morrer nessa porra. Mano, não desiste, não recua agora. Ah, mas é um bagulho desse... Ai, ai, tomei, tomei. Calma, calma, é um esqueleto, cara. É um bagulho desse, mas não é esse ainda. Será que nós temos que ir pra baixo, pra cima? Qual que é a fita, hein? Opa, achei mais alguma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Contigo. Estreifa. Opa, escadinho aqui já tá começando a estrutura, hein? A estrutura é a gente... Tá porra, baú aqui. Gabi, tem um bicho muito estranho, muito estranho. Olha aí o que você acha. Toma. Ai, ai, tomei, tô com a minha vida toda preta. Tive que fechar, tive que fechar, mano. Foi mal. Calma, onde você tá? Não sei. Você se fechou? Me fechei, me fechei, me fechei. Ah, vou fazer um bagulho aqui pra você sair por cima. Calma, calma, calma aí, calma aí. Deixa eu pensar, vamos pensar alguma parada. Eu nunca vi esse bicho. Os bichos que eu não vi, eu não tenho coragem de encarar, não. Tipo assim, a vida, ele dá uma, só que tipo assim, minha vida tá de boa. Só que na hora, minha vida ficou toda meio nebulosa, tá ligado? Eu não sei mais onde tá esse bicho, mano. E eu quero muito ir nesse baú, velho. Vamos dar um pião nele? Às vezes eles estão mexendo com a nossa ambição, né? É aquele papo daquele dia. Ó, a gente sai por aqui. Beleza. Acho que nós temos um pinote nele. Pode vir, tá safe. É pra baixo, ó. Pra baixo, Coringa. Coringa, achei o baú. Abre o baú, abrô, enquanto o bicho não vem. Armadura de ouro, ouro e armadura de cavalo. Nada demais. Aqui não tinha... Também tem um negócio mais pra cima. A gente tinha que limpar em cima primeiro. Nossa, tem mais um lugar pra baixo. Cleaner, aqui tá cleaner, aqui tá cleaner, não tem nada. Opa, opa, achei. Cabe, cabe. Pra onde eu tô chegando? Não tô chegando, não tô te vendo. Você subiu? Mano, vem cá, vem cá, vem cá. Aonde você foi? Vem cá, na calada. Pra onde você foi, Coringa? Que pariu, você não vai acreditar que eu achei. Barra de ouro só. Pera aí, o lugar tá mexendo com a gente. Aqui, o esqueletinho, mano. Vai correr de esqueletinho? Aonde você tá? É o esqueleto preto. Cabe, tem um bicho que cuspe fogo aqui. Aonde você tá? Eu tô na escada, pelo amor de Deus. Vou matar esse bicho merda aí, que cê é um cagão de merda. Aqui, ele é o bicho aqui, ó. Vem cá. Cagão, hein, véi. Vem, vem. Olha lá, o que cê acha? Aquilo é o Blaze. Aquele bicho, eu acho que dropa um bagulho dele que a gente consegue fazer o bagulho pra matar o dragão, mano. Vem, eu vou tankar uma, eu vou tankar uma. Vai lá, tanka uma, tanka uma. Amassa ele, escudo, qualquer coisa, escudo. Boa, boa. Dá uma, vou dar uma. Vai, dá uma. Pegou, pegou. Boa, moleque. Calmou. Outra. Vou tankar agora que ele vai, ele pegou. Chamuscou. Beleza, chamuscou. Boa, moleque. Ai, ele fala do Gabi Peixe, porra. Matei, matei. Lixo. Mais ouro aqui. Mano, ninguém faz pros outros na casa deles de lixo, não. Pelo amor de Deus. Olha o baú que a gente pegou, vambora. O Blaze está na esquerda, daqui foi de onde a gente veio mesmo. Mano, eu não sei de onde a gente veio agora não, mano. Eu estou perdido. Onde a gente estava era o lugar, mas agora eu não sei não. Ah, sei sim, se pá, calma. Foi daqui, ó, foi daqui. Ai, ai, morri. Nossa, mano. Mano, Algo está querendo ir em prol do conteúdo para eu não morrer. Porque, sinceramente, era para eu ter morrido umas 10 vezes. Não, calma, calma. Foi daqui que a gente veio, agora a gente tem que subir, né? Cara, foi daqui que a gente veio, mano. Você está de brincadeira. A gente tinha que voltar aí, pô. Mano, eu não sei voltar não, pai. Eu estou seguindo o Deus aqui, mano. Aqui, ó. Está me seguindo? Não. Ai, meu Jesus. Eu tenho o dom.